Hoje vamos para uma lista de jogos incríveis mas que são pouco lembrados E vocês perceberam no título que o pouco está entre aspas né pessoal E isso quer dizer que na minha opinião são pouco lembrados por não ver muita gente falando deles Então se você curte os jogos e sempre lembra ou fala deles não fique irritado ok? Então vamos para a lista Vapor Tray é um game de nave com rolagem vertical E o que percebemos já de cara é que ele lembra bastante o Sonic Wings ou o Aero Fighters E você pode pensar Ei esse game copiou o Sonic Wings na cara dura mas isso não aconteceu ok? Porque o grande Vapor Tray foi lançado simplesmente 3 anos antes Esse jogaço foi lançado originalmente para os arcades em 1989 Mas eu vou falar da versão do Mega Drive que chegou em 1991 e joguei demais na época Aqui nos transformamos em pilotos de aviões super modernos E temos que atirar contra vários inimigos que tentam nos atingir com aviões Helicópteros, tanques e outras naves gigantes A história do jogo se passa em 1999 Quando uma organização terrorista conhecida apenas como Dagger Ocupou a cidade de Nova York onde invadiram as defensas militares de todo o mundo Estabeleceram seu próprio comando militar e obtiveram acesso aos mísseis nucleares Eles mantêm o mundo refém e prometem cancelar suas ameaças de destruir a terra Apenas se os governos do mundo inteiro entregaram o poder nas mãos da Dagger Uma unidade aérea das forças especiais é chamada para atacá-los, destruir suas defesas e trazer novamente a paz para o mundo A jogabilidade de Vapor Trail é ótima e fluida Diferente de alguns jogos do mesmo estilo, aqui não morríamos apenas com um tiro porque temos life Nós podemos pegar power-ups para aumentar a potência dos nossos tiros E quanto mais equipamentos pegávamos nosso avião ia sendo modificado, algo que eu me amarrava Vapor Trail é um game excelente, mas realmente acho que ele é pouco lembrado E vamos falar de um jogo que na minha opinião é perfeito, mas vejo falar pouquíssimo dele E eu estou falando de Woodward e Abe's Odyssey Neste jogaço, controlamos essa espécie de alienígena e temos que escapar e salvar nosso companheiro das mãos dos perversos inimigos Mas primeiro vamos nos aprofundar um pouco mais no que se passa no jogo Em Woodward somos Abe, um carinha que faz parte da raça dos Modonkers Que vive em seu planeta, o Woodward Todos os Modonkers são escravizados pelos Glockons e são forçados a trabalhar na fabricação de carne Certo dia, Abe que é muito curioso queria saber qual era o novo projeto que os Glockons estavam preparando e fazendo tanto mistério Ele soube que estava ocorrendo uma reunião de Glockons e havia uma abertura que mostrava essa reunião Então Abe decidiu dar uma espiadinha Ele entra em pânico quando percebe que esse novo projeto era fazer um novo tipo de alimento usando a carne dos Modonkers Abe, muito assustado, saiu correndo para a área proibida, sendo assim flagrado por câmaras de segurança O objetivo de Abe agora é resgatar todos os Modonkers dos impiedosos Glockons Os efeitos do jogo são um show à parte, mostrando o personagem incrivelmente bem feito e com uma movimentação super realista E na verdade todos os personagens do jogo são bem feitos demais Algo que acho muito legal é que para salvar nossos amigos temos que trocar uma ideia com eles Então existem vários comandos de voz para ir nos dando instruções E isso parece meio confuso de início, mas quando pegamos o jeito fica legal demais Tipo, no começo do jogo é só falar hello Aí o cara responde hello, aí a gente fala follow me e ele diz ok A partir daí ele vai nos seguindo até chegarmos em uns pássaros que se transformam em um portal É, eu ainda não tinha falado, mas nosso personagem tem poderes psíquicos e pode gerar portais ou controlar a mente dos inimigos Mas já já falamos sobre isso Como eu disse, no começo é só falar hello, mas conforme vamos avançando no jogo a conversa e as ações ficam mais complexas Tem momentos que pedimos para eles esperar ou trabalhar para fazer ações que nos ajudam Em outros momentos eles ficam tristes e temos que fazer um carinho para acalmá-los Para finalizar vamos falar sobre o poder psíquico do Abyss Com esse poder podemos controlar a mente dos inimigos e isso é legal demais pessoal Tem lugares que controlamos os inimigos e aí vamos matando os outros para podermos passar de fase E o massa é que eles também conversam entre si, então vamos poder trocar ideias com os inimigos do jogo Se você nunca ouviu falar de Woody ou de Abyss ou de C Compre um Playstation ou baixe um emulador e a ROM e jogue esse game porque eu garanto que vocês vão gostar Eu acho que mesmo jogadores que não curtem muito os jogos de Pindle vão gostar de Devil Crash Esse jogaço foi lançado para inúmeros consoles mas vou destacar a versão do Mega Drive Eu lembro a primeira vez que vi e joguei Devil Crash e fui lá na saudosa locadora Shinobi Games E tenho que confessar que eu não curti muito pois eu não gostava muito de Pindle e não entendia muito o objetivo do jogo Mas alguns anos depois no dia que decidi alugar esse game para jogar no meu Mega Drive em casa Tudo mudou e achei o jogo top demais Ele tem uma pegada bem sinistra com vários caras bizarros, monstros, caveiras, símbolos cabulosos e outras coisas sinistras Com o nome Devil Crash não ia ter flores no jogo né pessoal O massa aqui é que tem 3 pavimentos com tudo bem diferente e conforme íamos atingindo os objetos Portas iam se abrindo e surgiam setas para indicar Lembranças fortes desse jogo era o momento que íamos atingindo uma bela moça E quanto mais ela era atingida mais ia se transformando e no final virava um lagarto bizarro Abria a boca e se conseguíssemos jogar a esfera lá íamos para outra fase Essa caveira do começo também abria a boca podendo nos levar a outros estágios E essa dinâmica era bem legal A cada fase que chegava o ar sombrio só aumentava Onde íamos nos deparando com caixões, dragões e um monstro mais bizarro que o outro As músicas do jogo casavam exatamente com todo aquele terror e o game ficava bem tenso Os gráficos de Devil Crash são ótimos com detalhes impressionantes E é mais um jogo que considero ser ótimo mas raramente ouço a galera falar dele Poki Hoki foi lançado para o Super Nintendo em 1992 e é um game de tiro um pouco diferente Ele tem rolagem multidirecional e ao invés de controlarmos poderosos soldados armados até os dentes, controlamos uma linda garotinha ou um guashami japonês também conhecido como Tanuki. Graficamente o jogo é impecável com tudo bem colorido, detalhado e vários efeitos excelentes. Algo que chama muita atenção nas fases do jogo são os inúmeros castelos japoneses, grandes jardins e vários personagens da mitologia japonesa Outra coisa importante a destacar é que Poki Hoki é o nome da versão americana do jogo Na versão japonesa ele se chama Kiki Kaikai, algo como o mundo dos fantasmas misteriosos Na história do jogo, em uma noite em seu templo, Saiyoshan, a garotinha que falei no começo, fazia uma cerimônia quando foi visitada pelos sete deuses da sorte que avisava que um grande perigo estava por vir. Logo em seguida um bando de demônios entra no templo, sequestra os deuses e os levam para vários lugares diferentes. De alguma forma um dos demônios acaba não participando do sequestro dos deuses da sorte e se junta a Saiyoshan em sua aventura. Esse demônio é Poki, um guaxinibum de briga. Junto ele segue em sua jornada para resgatar os sete deuses da sorte. Poki Hoki é um daqueles games divertidíssimo para jogar com um amigo seguindo até onde der, o que pensa num joguinho difícil. E apesar de saber que muitos de vocês já conhecem o Poki Hoki, na minha opinião ele não é tão lembrado quanto o assunto são retro games. Pursty é um game de nave com rolagem horizontal bem semelhante a outros jogos do gênero. Eu acho que seu estilo lembra muito o Super R-Type do Super Nintendo, mas o Pursty é um daqueles jogos incrivelmente perfeitos que na minha opinião estão a frente do seu tempo com gráficos realmente magníficos. Aqui eu vou destacar a versão lançada para o Neo Geo e vamos começar falando sobre a história do jogo. No ano de 2248 o primeiro sinal registrado de vida extraterrestre é descoberto vindo de Marte. O sinal emana do planeta e a partir dele o objeto viaja através do espaço e a velocidade da luz para fora do sistema solar. Os cientistas da Terra lêem o sinal, mas não sabem a sua natureza. Eles alertam as defesas do mundo, caso os alienígenas rastreiem o sinal e sigam para a Terra com a intenção de destruí-la. Oito anos depois, os alienígenas seguem o sinal e começam a atacar a nave espacial humana que os aguarda ao longo da órbita de Netuno. A batalha entre os humanos e alienígenas se espalha por todo o sistema solar. Dois anos após o início do combate, Netuno se desintegra, bem mais da metade dos continentes da Terra afunda com a subida dos níveis dos oceanos e com a mudança do eixo do planeta. História bem complexa né? Nossa esperança é Kaoru Yamazaki, um piloto de caça solitário do Dino 246, que é um dos poucos sobreviventes da força de ataque Pu-Star fundada para salvar o sistema solar dos invasores alienígenas. A aparência do jogo é algo a se destacar, com tudo muito bem feito, vários inimigos ao mesmo tempo na tela e gráficos realistas demais. Como a maioria dos games desse estilo, Pu-Star também é super difícil, com tudo muito frenético e uma porrada de inimigos nos atacando ao mesmo tempo. Na minha opinião, Pu-Star é uma obra-prima e caso não conheça, te indica se jogar sem medo. É isso aí pessoal, curtiu o vídeo? Espero que sim, se curtiu não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E como sempre eu agradeço de verdade por acompanhar o canal, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho